Nesse Natal, aproveite os primeiros passos dele com os diferentes andadores da Fisher Prize. Com modos de jogos diferentes, seu bebê pode brincar sentado ou para prepará-lo para começar a andar. Seu bebê vai estar seguro nos seus primeiros passos, enquanto aprende as letras, os números e mais. E com as atividades 360, a diversão nunca acaba. Viva um Super Natal com...